Obrigado. Lamento interromper um debate desta importância a esta altura. O PCP tem o hábito um pouco degenerativo de, sempre que aponta para estas bancadas, sejam as quais forem, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD, dizer que estão aqui os representantes da grande distribuição e os representantes disto e daquilo. E eu acho, Sr. Presidente, que nós estamos aqui todos eleitos pelos portugueses. Nenhuma destas bancadas foi eleita pela grande distribuição, nem pela pequena distribuição, nem pela média distribuição. Fomos eleitos, como os senhores foram, pelos portugueses. Com todos. E eu acho que se entrar, todos, à esquerda e à direita, todos fomos eleitos pelos portugueses. E a ideia permanente do PCP, de dizer que deste lado estão os representantes dos grupos de saúde, dos grupos de distribuição, e sempre que há um debate qualquer, estão aqui os representantes destes grupos, seria o mesmo que dizer que o PCP é o representante dos grupos imobiliários, que agora até andam a destruir sedes para vender a projetos imobiliários. E eu acho que isso não era bonito. Acho que isso não era bonito. Isso não era bonito. Ou dizer que o PCP é o partido das borlas fiscais que não paga em mim. Quer dizer, eu acho que nós, que não paga em mim, que não paga em impostos na festa do avante. Quer dizer, eu acho que se há aqui um debate democrático, estamos a falar sobre o IVA, sobre a redução do IVA e não sobre o que é o PSD, o Chega ou a Iniciativa Liberal. E esta proposição do PCP, de que à direita do PS é tudo malta ligada a setores empresariais e não à mesma população que vos elegeu a vocês, acho que vos fica muito mal. E não é reconhecer, e não é reconhecer o óbvio, e não é reconhecer o óbvio, que eu acho que o Sr. Deputado Bruno Dias reconhece, que é que todos os deputados que aqui estamos somos eleitos, não por nenhum setor económico, não por nenhum setor comercial, mas por portugueses que votaram em nós. Ora, como o Sr. Deputado sabe, porque é fácil de ver, os deputados do Chega são mais do dobro dos deputados do PCP, ou o dobro dos deputados do PCP. O número de votos foi mais do dobro, e portanto, a não ser querer dizer que meio milhão de portugueses são os meio milhão de portugueses da distribuição, vou concluir, são o meio milhão de portugueses da distribuição, da saúde, da economia, ou então, perde o respeito democrático por si próprio, porque então, Sr. Deputado, levar-nos-á a entrar noutro registro, que eu acho que ninguém quer para o debate democrático, era só isso, e acho que compreenderá aquilo que eu quis dizer com isto. Legenda Adriana Zanotto